Música O Haiti vive uma crise humanitária dois anos depois do forte terremoto que devastou o país. Muitas vítimas ainda vivem sem nenhuma esperança de recuperar a rotina normal. Haitianos tentam recomeçar a vida em outros países como o Brasil. O projeto Ama Haiti com sede em Manaus auxilia esses imigrantes. Em Crisilma, uma congregação também presta este serviço. Então hoje nós temos contato com o projeto Ama Haiti de Manaus e através deles nós ligamos, solicitamos aquilo que em Crisilma está precisando. Nós não temos a intenção apenas de selecioná-los como forma de RH, como profissionais. Nós visamos outras áreas da vida deles também. Então hoje nós ligamos para Manaus, falamos da nossa necessidade, verificamos as possibilidades e trazemos para cá. Os haitianos começaram a desembarcar na cidade de Tabatinga, no Amazonas, fronteira com a Colômbia. Ao todo já são mais de 5 mil deles espalhados por todo o território nacional. Aqui em Crisilma, 19 haitianos já residem. A congregação de Crisilma não oferece apenas o trabalho para os imigrantes. Nós trazemos eles e acompanhamos não só no emprego, mas em outras áreas da vida também, através de estudo, pelo fato deles não falarem o português. Nós fizemos esse acompanhamento, alimentação, casa. Algumas empresas de Crisilma já optam por essa mão de obra. Entrei em contato com eles, pedi duas pessoas para estar trabalhando com a gente, para estar nos ajudando aqui na empresa, com o intuito de estar ajudando também esse povo que tanto trabalho passou lá, todos os problemas que eles tiveram. E pagamos todo o translado deles, passagem, tudo. E estamos dando alimentação, moradia, tudo para eles. Para os haitianos, trabalhar em Crisilma é uma oportunidade de trilhar novos caminhos. A condição da vida no Brasil é muito melhor no Haiti. Aqui é melhor, a condição é melhor vir para o Brasil para trabalhar. Muito obrigado por todo o haitiano que trabalha aqui no Brasil. Quem arriscou nessa mão de obra não se arrepende e já planeja no futuro mais contratações. Estão bem esforçados, são bem trabalhadores também e estamos bem satisfeitos com o serviço deles. Nosso planejamento é, após o período de adaptação deles, é estar contratando mais uns quatro haitianos para estar ajudando esse pessoal que merece a ajuda de todos nós. A convivência no trabalho entre os novos colegas é a melhor possível. Estão trabalhando bem, são esforçados, trabalhadores. Gostam mesmo de trabalhar. Só estão na procura de trabalho, né? São gente boa. No rosto deles, uma vida marcada pelo sofrimento. A falta de perspectivas no Haiti fez com que o Brasil se transformasse em oportunidade e esperança de construir uma vida mais digna e alegre.